TV Câmara Campinas Olá, boa tarde, agora são 3 horas e 20 minutos, estamos ao vivo e você vai acompanhar a segunda audiência pública da Câmara que hoje vai debater as cobranças de multas aplicadas pela Indec em ciclistas e pedestres conforme a nova resolução. A presidência desse evento é do vereador Paulo Galtério. Acompanhe. Senhoras e senhores, boa tarde. Com satisfação que eu dou início aqui a essa audiência pública facultativa, fazendo já aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que por hora compareceram aqui para assistir o debate. Agradeço em especial ao nosso secretário Barreiro, presidente da Indec, que sempre que é convocado aqui para essa casa, se coloca à disposição de fazer os esclarecimentos que a cidade de Campinas merece e que precisa. como esse de hoje, em que nós vamos discutir as formas ou como será realizada ou realizado o cumprimento da resolução do DENATRAN e do CONTRAN, que determina acerca das novas cobranças de multas a serem aplicadas para os pedestres que não ultrapassarem a faixa de trânsito, e ou ainda para os ciclistas. E nada melhor aqui para nós, nesse debate da TV Câmara Campinas, que se realiza ao vivo, que o secretário que é responsável pelo departamento de trânsito dessa cidade. Quero agradecer também aqui a presença de Cláudio Oliveira, Minha Campinas, que está presente aí, Cláudio Oliveira, ao senhor Carlos José Barreiro, que é o secretário, que está aqui também já, já falei, Rogério Bezerra, que é representante do vereador Pedro Tourinho, Valdir dos Santos, representante do vereador Jorge da Farmácia, José Antônio de Araújo Ribas, acredito, Domingueiras Barque, está presente, não é? Muito obrigado pela presença. Gilberto Topinel, Centauro Ciclismo também, muito obrigado pela presença. Glauco Azevedo, que é cicloativista, da Coletivo de Ciclistas de Campinas. Antes de passar a palavra para o nosso secretário, secretário, eu faço aqui o meu agradecimento, em nome de toda a Câmara Municipal de Campinas, todas as vezes que Vossa Excelência é convidada, não só por esse vereador, mas por todos os representantes dessa casa, nunca se furtou de vir aqui e fazer o que era oportuno e necessário. Então, desde já, em nome de todos os vereadores dessa casa, fica o meu agradecimento. Queria dizer que nós vamos passar a palavra para o secretário, para ele fazer alguns esclarecimentos, e depois eu vou abrir a palavra para as pessoas que quiserem fazer alguma interrogação direta para o secretário, nós vamos colocar o microfone. A priori, nós vamos falar das questões com relação ao debate, mas se, porventura, alguma pessoa tiver uma outra questão e o secretário entender que é oportuno responder a secretário, aí fica a seu critério. Então, nós sabemos que as pessoas vêm aqui, nós sabemos que temos alguns ciclistas e pode ter alguma questão referente a ciclismo, que o senhor pode receber e que o senhor queira. Então, eu vou deixar aberto a sua excelência para que responda, na medida que entender a necessidade ou a possibilidade de responder. Senhor secretário, a minha interrogação aqui, que eu acredito que é de todos os campineiros, é como que a INDEC, ela pretende cumprir essas resoluções na cidade de Campinas. Então, a gente tem a minha primeira interrogação, eu queria que o senhor discorresse sobre essa, e se o senhor quiser falar um pouco sobre o tema, o senhor está à vontade. Ok, muito boa tarde. Paulo Galtério, que está presidindo essa audiência, as pessoas que estão aqui no plenário, as pessoas que estão em casa, nos ouvindo através da TV Câmara. Inicialmente, eu queria, dando boa tarde a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Eu gosto muito de vir aqui nessa casa, o Paulo está destacando essa minha postura, e tem sido sempre essa mesmo. todas as vezes que eu fui convidado, ou fui chamado a estar aqui presente para debater algum tema pertinente à área de transportes, que é a minha responsabilidade no município, eu estou aqui para debater. Não me furto a discussão, estou sempre procurando ser aberto, porque eu acho que é uma oportunidade, aqui nessa Casa de Leis, de termos um espaço mais aberto, democrático, para discutir algumas questões que são preocupação da população, porque, através dos vereadores, a população de Campinas tem o canal mais adequado para trazer os seus anseios, as suas preocupações, as suas indagações, suas ideias, dúvidas, o que quer que seja. E nós estamos aqui para poder tentar esclarecer. Feito essa consideração inicial, eu queria passar diretamente ao tema do assunto que estamos falando hoje, e esclarecer algumas coisas, porque eu acho que, quando nós nos deparamos com alguns regramentos que são feitos por autoridades, sejam elas autoridades federais, como é o caso, ou mesmo autoridades estaduais, ou mesmo municipais, se isso não tem um esclarecimento da forma da aplicabilidade daquilo, eu acho que é uma lei quase que morta, quer dizer, não tem como a população, com as dificuldades do dia a dia, com os seus afazeres, com, às vezes, com o conhecimento que não é específico naquele assunto, entender exatamente o que aquela autoridade que emitiu aquele procedimento está querendo exatamente. Então, eu acho que é papel nosso, e temos procurado fazer dessa forma, até pelas... todas as vezes que emitimos alguma regra aqui no município, nós tentamos fazer esse esclarecimento no nosso site, ou através da imprensa, somos procurados pelos órgãos da imprensa, estou vendo alguns amigos aqui da imprensa, para fazer esse esclarecimento, porque a população sabe, olha, a partir de agora, existe essa regra, existe essa lei, e vai funcionar assim, é assim que tem que se proceder, é assim que tem que ser enquadrado, e assim por diante. No caso em questão, para deixar bem claro, o Código de Trânsito Brasileiro, que eu fiz questão de trazê-lo aqui para vocês verem, aqui está um livro, que é Emílio Código de Trânsito Brasileiro, que é praticamente 70% aproximadamente das páginas desse livro, que é um código que fez 20 anos aí recentemente, completou 20 anos, mas ele está muito atual. É claro que uma lei que tenha 20 anos de vida, ela merece algumas atualizações, e isso já está ocorrendo no âmbito do Congresso Nacional. Existe hoje uma comissão que é liderada por um deputado federal, que inclusive é nosso amigo, porque ele exerceu uma função similar à minha em outra época, então é uma pessoa experiente, conhece dos assuntos de trânsito e de transporte, e ele está liderando uma comissão que está exatamente promovendo um estudo de revisão desse documento. Então, se espera que dentro de algum tempo, após essa comissão concluir os trabalhos, discutir no âmbito do plenário do Congresso Nacional, seja votado algumas alterações nesse código, então ele poderá vir a ser alterado. Mas até lá, esta é a nossa Bíblia, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Esse instrumento aqui, ele tem dois artigos que, se o vereador me permitir, eu faço questão de ler, porque não são muito longos, que eles mostram que isso que está sendo feito agora, através dessa resolução do CONTRAN, já está prevista no código, não é nenhuma novidade. Parece que nós colocamos o ovo de Colombo em pé, agora porque descobrimos a América de novo. Não, há 20 anos atrás, quem fez isso, já pensou na possibilidade de que os nossos pedestres ou os nossos ciclistas pudessem estar cometendo algum tipo de infração. E como que os legisladores enxergaram isso, e as autoridades públicas, como que iriam fazer para controlar essas eventuais infrações. Porque, já falamos isso em outras oportunidades, o pedestre e o ciclista, eles compõem um grupo da chamada mobilidade ativa, que, aliás, aqui em Campinas, nós temos feito um esforço, está até nas nossas diretrizes do plano de diretor recém-aprovado por essa casa aqui, que foi uma proposta do Executivo, que a Câmara debateu, fez inserções de emendas, etc., mas tem um plano aprovado, que tem um regramento que vale para o desenvolvimento urbanístico da cidade para os próximos anos. Lá, uma das principais diretrizes é a valorização da mobilidade ativa. Ou seja, a mobilidade que as pessoas têm que fazer algum tipo de esforço para se locomover. Isso que é mobilidade ativa. No caso urbano, são dois os tipos. Se a gente falar em outras esferas, tem outros tipos de mobilidade ativa. Mas, na esfera urbana, é o pedestre e o ciclista. Então, esse pedestre e o ciclista, no CTB, no artigo 254, ele fala o seguinte. É proibido ao pedestre. 1. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. 4. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. Então, aqui já tem uma... São seis possibilidades que é proibido o pedestre fazer. Está escrito aqui no código. Então, por exemplo, o pedestre atravessar fora dos locais que está sinalizado para ele atravessar, é proibido. Está escrito aqui. A gente cansa de ver isso nas nossas cidades. Cansamos de sofrer, lamentavelmente, até alguns atropelamentos, porque o pedestre não respeita a sinalização viária, que nós nos esforçamos, fazemos estudo de engenharia, definimos o local apropriado, gastamos o dinheiro, fazemos a faixa lá, colocamos até semáforo, ele não respeita, ele atravessa no meio da rua, fora da faixa, não respeita semáforo e tal, e é atropelado, e, às vezes, o motorista que é ocupado porque não viu o pedestre. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. E aí o código, nesse artigo, ele diz o seguinte, estas infrações têm a seguinte penalidade, multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Hoje, a infração de natureza leve tem um determinado valor, essas infrações aqui, o pedestre poderia ser multado em 50% daquele valor pecuniário. O código, evidentemente, não fala multa, quem que multa, para onde vai o dinheiro, não tem nada disso. Ele diz qual é a regra que tem que ser feita, as autoridades de trânsito de cada município regrariam isso. E aí vem o artigo seguinte, que é o 255, que aqui está faltando um pedacinho, eu vou pegar aqui do próprio código, esse 255, que ele diz o seguinte, nesse artigo, que fala do ciclista daí, ele fala o seguinte, artigo 255, conduzir bicicletas em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no artigo único do parágrafo, no parágrafo do artigo 59, que é um artigo que fala como tem que ser a forma de condução, de forma segura e tal, tem infração média, e a penalidade é uma multa, aqui tinha o valor da multa, que era na época, hoje é um valor um pouco mais alto, e ele receberia quatro pontos, está escrito aqui, quatro pontos aonde? Aí começa a discussão, porque quatro pontos na carteira, na CNH, mas o ciclista não precisa ter CNH, não tem carteira de habilitação de ciclista, então nós vamos chegar nessa discussão daqui a pouco. E aí a medida administrativa dessa punição seria a remoção da bicicleta mediante um recibo a pagamento da multa. Você leva a bicicleta para um local específico, a autoridade de trânsito, e para receber a bicicleta de volta tem que pagar a multa, tal, tal, tal. Então isso está no código. E aí esse código tem 20 anos. A gente vinha conversando um pouco aí com os meus colegas aí da INDEC, eu não conheço nenhuma cidade brasileira, nem de médio, nem de grande porte, que tenha aplicado esses artigos aqui na sua legislação municipal, pela dificuldade da aplicação prática disso. Como é que nós vamos multar o PDS? Como é que vai se multar o ciclista, se não tem identificação? Como é que vai ser feito isso na prática? E aí a resolução do CONTRAN, que o nobre vereador aqui ao meu lado falou há pouco, que foi emitida no dia 25 de outubro de 2017, que é a 706, o CONTRAN, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Trânsito, que emite os regramentos que são definidos pelo DENATRAN. O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito, que é um organismo vinculado ao governo federal, que tem a responsabilidade de emitir regramentos de legislações federais. Como se fosse, fazendo uma analogia, como se fosse uma INDEC, só que vale para o país inteiro, do Ayapoc ao Chuí. Então, esse CONTRAN emitiu uma resolução que fala o seguinte, artigo 1º, também é bem curtinha, eu vi o vereador, vou só ler os artigos principais. Artigo 1º, esta resolução dispõe sobre procedimento de atuação referente às infrações de responsabilidades de pedestres e de ciclistas, expressamente mencionadas nos casos previstos no artigo 254 e 255 do CTB. Ok, ele está dizendo o seguinte, eu vou dar um regramento, porque está escrito aqui nesses dois artigos do CTB. Artigo 2º, constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, será lavrado o alto da infração na forma definida nesta resolução. Parágrafo 1º, o alto de infração de que trata o capítulo desse artigo será lavrado pela autoridade de trânsito ou por seu agente? 1º, por anotação em documento próprio, ou seja, o agente poderia lavrar um alto de infração como nós fazemos com os veículos. Bacana. Ou, 2º, por registro em talão eletrônico atendido o procedimento definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Você pode fazer uma lavratura daquela infração manuscritamente, como fazemos hoje, ou através de forma eletrônica. Bacana. Parágrafo 2º, o órgão e entidade de trânsito, sempre que possível, deverá imprimir o alto de infração elaborado, sendo dispensada a assinatura da autoridade ou do seu agente. Terceiro, o infrator será obrigatoriamente identificado no alto de infração mediante abordagem na qual serão inseridos o nome completo, documento de identificação previsto na legislação vigente e, quando possível, quando possível, o endereço e a inscrição no CPF. Então, quer dizer, a identificação do infrator é por abordagem, significa que o agente de trânsito está sendo imbuído de uma autoridade de barrar na rua um pedestre ou um ciclista flagrado cometendo uma dessas infrações que eu acabei de ler e, a partir daí, fala, escuta, quem é você? Apresenta aqui seu nome, suas identificações pessoais, seu RG, seus documentos e tudo mais, o seu endereço, CPF, etc., que eu vou lavrar uma multa. Porque você foi atravessor fora da faixa de pedestre, você pegou a sua bicicleta e fez isso ou fez aquilo, etc. Muito bem. Para a lavratura do auto e da infração, serão lançadas as informações disponíveis da bicicleta, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 280 do CTB. O artigo 280 do CTB dá a descrição de como é que você tem que preencher um auto de infração. Então, ele fala que, no caso da bicicleta, serão lançadas as informações disponíveis. Quais são as informações disponíveis em uma bicicleta? É a minha pergunta. Quais são? Eu sou um agente de trânsito. Peguei um ciclista cometendo uma infração na rua. O que eu anoto da bicicleta dele? Eu vejo lá. Calói, olho lá, tem 10 marchas, sei contar, porque, às vezes, não está escrito. 10 marchas, Calói, 10 marchas. O que mais? Cinza, prata, preta, branca. O que mais? Qual é o ano da bicicleta? Onde está essa informação? Qual é a identificação da bicicleta? Identificação que eu falo, é um número que pertence exclusivamente àquele veículo, que é o caso da placa do veículo, do automóvel, dos veículos automotores, a placa é um documento que só pertence àquele veículo, ou mais ainda, no caso dos veículos automotores, cada um de nós que tem um veículo automotor tem um documento, chama-se CLRV, que é o Certificado de Licenciamento e Registro do Veículo, que é emitido pelo órgão de trânsito do Estado ao qual nós somos vinculados, então, no caso de São Paulo, é o DETRAN em São Paulo, que emite os documentos aqui do nosso Estado, que naquele CLRV, uma das anotações, além do tipo de veículo, ano de fabricação, modelo, marca, etc., quantidade de HPs e tudo mais, tem um número que é exclusivo do veículo, a placa hoje também é exclusiva, antigamente não era, porque eu vendia o carro, a placa podia ser substituída, hoje ela morre com o veículo, mas, além disso, tem um número de chassi, se alguém já teve a infeliz experiência de algum veículo roubado alguma vez na vida, uma das coisas que você usa para tentar identificar o seu veículo quando ele é recuperado é o chassi, porque a placa, o pessoal muda, muda tudo, às vezes o chassi não conseguiu alterar. Então, tudo bem, e a bicicleta, o que ela tem? Alguns meses atrás, nós estávamos aqui junto com um grupo até de cicloativistas, eu participei da cerimônia, embora não fosse um evento nosso, da INDEC, eu estava lá prestigiando o meu colega lá da Secretaria de Segurança, e o que se fez foi uma tentativa de se criar um cadastro através de um aplicativo que existe, que foi lançado naquela oportunidade, para que houvesse a identificação de bicicletas, porque o objetivo daquele trabalho era que todos pudessem cadastrar naquele aplicativo as suas bicicletas, de tal sorte que, se houvesse algum extravio da bicicleta, algum roubo, a preocupação era essa, estava tendo muitos roubos de bicicleta em algumas regiões da cidade, então, ela fosse, de uma certa forma, mais facilmente recuperada, porque eu sou o dono, olha, eu coloquei aqui que eu, Carlos Zé Barreiro, tenho uma bicicleta, Calói 10, tal, 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 e lá tenho as opções de você colocar alguma identificação a mais. Disseram na oportunidade, eu não sou um ciclista especialista, então, não sei exatamente isso, mas que na nota fiscal da bicicleta, quando você adquire, vem um número, um número que é fornecido pela fábrica, que consta na nota fiscal, que só aquela bicicleta tem, como se fosse o chassi do veículo. Então, tem lá, em algum lugar, lá no quadro da bicicleta, gravado aquilo de alguma forma. Muito bem. Mas aí a gente vem para a parte prática. Na rua, constatando uma infração de trânsito, como que isso seria feito a identificação da bicicleta? Aqui não fala como, porque acho que nem sei se tem como, não se fala. Aí, no órgão, no artigo 3º diz o seguinte, que os órgãos e as autoridades de trânsito implementarão o modelo de auto de infração no âmbito das respectivas competências e circunscrição, na forma do anexo para ali e para lá. No quarto, fala que os procedimentos de notificação da atuação e penalidade, como assim, de defesa e recurso, tal, 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 são iguais das resoluções XYZ, que são as iguais às dos veículos. Quer dizer, porque eu posso recorrer numa multa, eu sofri uma multa, assim como sofro uma multa de veículo, eu poderia recorrer numa multa da bicicleta ou do pedestre. E, num parágrafo único desse artigo 4º, diz uma frase que é uma coisa difícil até de entender. O infrator, quando habilitado, poderá ser notificado por meio eletrônico na forma da legislação vigente. O que quer dizer, quando habilitado? Tem alguma exigência da habilitação para ser pedestre? Para ser ciclista? Se tem, qual que é? O que quer dizer esse quando habilitado? Não está claro na resolução. E aí vem o artigo 5º, seguinte, que a aplicação da penalidade de multa prevista nos artigos 254, 255, do CTB, não exime o infrator das responsabilidades civil e penal que der causa. Claro, se eu atropelar alguém na rua, dando bicicleta, isso acontece, eu vou responder criminalmente por aquilo. É óbvio, isso não está desentando, mesmo que tenha sido multado. E fala que o Denatran, o último artigo, diz o seguinte, que o Denatran vai promover uma alteração num sistema de infrações, que é um sistema nacional de registro de infrações de trânsito, chama-se RENAINF. O que é isso? Em até 180 dias, ele fala aqui. O RENAINF é o seguinte, eu tenho um veículo de placa de Campinas e viajei para Curitiba, por exemplo. Lá em Curitiba, eu sofri uma infração de trânsito, o meu veículo. O meu veículo é placa de Campinas. Então, a infração de trânsito que eu sofri em Curitiba, evidentemente, ela é devida financeiramente ao órgão de trânsito da cidade que eu dei origem à infração. Portanto, Curitiba, nesse exemplo que eu estou dando. Mas o meu carro é de Campinas. Como que eu, em Campinas, fico sabendo que eu sofri uma infração em Curitiba, tenho que pagar essa infração lá, que aquilo, evidentemente, deveria estar gravado na minha placa, que caso eu não pague aquela multa na hora que eu for licenciar meu carro, tenho que pagar. Como que isso é feito? Então, isso até uns tempos atrás não acontecia, tanto é que existia aquela máxima, aluga um carro, compra um carro com placa não sei de onde, que se você for multado você não paga a multa nunca, porque a multa não chega, aquelas histórias que a gente escuta falar. Esse modelo está sendo gradativamente aprimorado. Hoje, raros são os locais do Brasil em que as multas de trânsito, quando elas são aplicadas, não chegam na origem. no exemplo que eu dei, se você tomar uma multa lá em Curitiba com a placa de Campinas, nesse exemplo, como o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo, ambos estão perfeitamente redondos nesse sistema RENAINF, a multa lá de Curitiba vai chegar assim na sua casa aqui, e você vai ter os pontos na carteira pertinentes, você vai poder recorrer àquela história toda, a regra é a mesma, mas isso vai ocorrer. Bom, então ele disse que vai mudar o RENAINF, vai mudar o RENAINF para aplicar a multa em pedestres de ciclista, como? Significa o seguinte, levando isso ao extremo, no mesmo exemplo que eu dei, lá em Curitiba eu estou como pedestre através de uma rua fora da faixa e uma autoridade local de trânsito lá pega, me pega, me dá os seus documentos, parari, parará, e me lavra uma multa como nós estamos lendo aqui, porque eu atravessei com pedestre fora da faixa tal. Tem a multa aqui, infração leve, parari, parará. ele está dizendo que o RENAINF, que é o Sistema Nacional de Trânsito, vai regulamentar isso de tal forma que essa multa de pedestres que eu tomei lá em Curitiba chegue na minha casa aqui em Campinas, porque eu moro aqui. Então, se nem para veículos isso está funcionando, como é que vai funcionar para bicicleta, para pedestres? Então, resumo da história, tentando chegar a uma conclusão para a gente poder debater. Então, essa campanha educativa nós vamos desenvolver de forma maciça, intensa, e aí sim nós esperamos ter resultados que não haja necessidade da aplicação de uma lei punitiva. Trazendo, fazendo uma analogia, se você é um bom educador para um filho, por exemplo, vai ser raro o momento na vida do seu filho que você vai ter que agir de forma punitiva com ele, porque a sua educação ele aprendeu corretamente, ele vai praticar aquilo que você ensinou. Secretário, só um minutinho, vou dar a palavra de novo. Eu queria pedir Glauco Azevedo, faz favor, vem compor a mesa com a gente aqui, ele é ciclo ativista e seria importante uma participação da sociedade aqui. Eu queria dizer, secretário, se o senhor me permitir agora, se eu já dei alguns esclarecimentos, eu queria abrir para alguém daqui que está nos prestigiando, quisesse fazer alguma interrogação para o secretário, eu queria que se deslocasse até o microfone e que fizesse a interrogação que entender oportuno e conveniente. Então, eu já deixo aberto lá. Mas antes de que alguém possa fazer alguma pergunta, secretário, o microfone já está chegando lá? Vem, Glauco. Secretário, é uma questão que a gente discute aqui na Câmara de Campinas, é evidente, se eu tenho mais informações do que esse vereador que ora preside esse debate, em torno de 60 mil pessoas, em média, morrem por morte de trânsito no Brasil, por ano. E nós, aqui na cidade de Campinas, vereador, nós já tivemos conversando com a secretária da educação e pedimos que tivesse no currículo da escola aulas de educação para o trânsito. E a resposta que nós tivemos, assim, que nós temos da secretária, é que não existe grade para aula de educação no trânsito, o que nos estranha muito, porque nós, muitas vezes, propomos a lei, até aprovamos, salvo o melhor juízo, secretário, eu até acredito que essa lei solicitando deve ter sido aprovada pela Câmara, mas aí chega na secretaria da educação, a secretária fala não tem como nós colocarmos aula de educação para o trânsito na escola, porque a grade não comporta. O que o senhor pensa disso, secretário? O senhor acha que deveria abrir uma grade para essa aula, tirar uma outra matéria que tivesse menos importância? O senhor acha que é possível conversar com a secretária da educação, levar esse peito, esse pleito aqui da Câmara Municipal para o prefeito? Porque a gente fala que o senhor está falando muito em educação para o trânsito, mas como falar em educação se a escola não dá a educação e a instrução necessária e a INDEC, que é um órgão de regulamentação do trânsito na cidade de Campinas, é obrigada a dizer que pretende educar as pessoas. não há um contrassenso de opiniões das autoridades aqui, não só na cidade de Campinas, mas no país, secretário? Olha, Campinas, eu acho que ela é uma cidade exemplar nessa questão. Nós temos um instrumento aqui no município que chama-se Observatório Municipal, Observatório Municipal de Trânsito, esse é o nome desse instrumento legal que existe no município de Campinas. O que é isso exatamente? O Observatório Municipal nada mais é do que um conjunto de ações que são desenvolvidas por algumas secretarias que se integram e desenvolvem ações voltadas a essa questão da educação do trânsito, da prevenção de acidentes, da preocupação com os acidentes. Então, nós temos a participação da Secretaria de Educação, nesse Observatório, temos a participação da Secretaria da Saúde, nesse Observatório, claro, a participação da Secretaria de Transportes, que, aliás, é a coordenadora do Observatório Municipal do Trânsito, pelas razões óbvias, e temos também a participação de outras entidades da sociedade civil que estão lá conosco, polícia civil, polícia rodoviária, polícia militar, corpo de bombeiros, guarda civil metropolitana, que é a guarda nossa aqui também, a guarda municipal de Campinas, todos esses organismos, nós nos reunimos periodicamente, tem um plano de trabalho, e, nesse plano de trabalho, muitas ações que são feitas são desenhadas ali, e aí, cada secretaria pega a parte que lhe cabe e põe em prática o desenvolvimento daquelas ações. Existem recursos que são transferidos do governo federal para esse observatório, não são muito expressivos, não importa, mas tem alguns recursos, nós usamos recursos, prestamos contas dos recursos e assim por diante, e aquilo vai ganhando cada vez mais corpo aqui na cidade para desenvolver ações prevencionistas. E, no caso da Secretaria de Educação, especificamente, nós temos um trabalho já feito com eles no sentido de criar o que você está sugerindo, Paulo, que é uma coisa, na nossa visão, muito importante, pode ser uma carga horária adequada para se enquadrar dentro do currículo escolar, que hoje tem uma quantidade de horas já definida em lei e assim por diante, mas nós entendemos que talvez seja possível essa conciliação, e mais do que isso, a INDEC tem um projeto que está sendo desenvolvido, nós vamos implantar até o meio desse ano o que nós chamamos de mini cidade do trânsito. Já temos até algumas entidades privadas que estão sendo contatadas por nós, tem interesse até em nos ajudar no financiamento disso, que é o que exatamente? Nós vamos pegar uma área nossa no nosso site, lá na nossa sede, nós já escolhemos a área, nós vamos naquela área física que está lá, colocar uma, exatamente como eu estou dizendo, uma mini cidade, é uma cidade em tamanho pequeno, que tem lá semáforos, faixa de pedestres, faixas contínuas, faixa exclusiva de ônibus, ponto de ônibus, assim por diante, onde nós levaremos para lá as nossas crianças das escolas públicas, escolas privadas, nós vamos abrir um amplo programa de treinamento das crianças, que elas vão passar lá conosco algumas horas no ano para aprenderem as questões elementares do trânsito. Fazendo isso, nós temos certeza que os futuros cidadãos, adultos, quando forem, vão ser melhores do que nós, porque eu acho que das pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu me incluo nessas pessoas, nós não tivemos isso na hora que nós éramos crianças. Nós aprendemos isso ao longo da vida, não de uma maneira institucional. Secretário, só uma outra sugestão desse vereador. A gente sabe que algumas avenidas dessa cidade aqui, centrais, onde, em especial, o fluxo de pedestre é muito grande, e o senhor fala em educar, o que é oportuno, não seria possível, pela Endec, vou dar um exemplo, não sei se as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão em casa vão entender, nós temos lá a rua Moraes Salles, que é uma rua de alto tráfego de ônibus e de veículos. Pelo menos, a priori, no sentido de despertar atenção, se colocássemos cones e fita entre os as passagens de pedestres para despertar que a pessoa, a partir de agora, não seria mais permitida, até a gente, porque também, se a gente ficar só na educação, secretário, nós tivemos boas iniciativas no país, vamos lembrar do cinto de segurança, que, a partir do momento que houve a punição, a pessoa começou a respeitar, e hoje, é pouco provável, é bem, são raras as pessoas que entram no carro e, automaticamente, já puxam no cinto de segurança. Mas tem uma questão agora, que também já está regulamentada, a questão do cinto no banco traseiro, que todo mundo já começa a usar o cinto no banco traseiro. Então, a minha preocupação, secretário, até quando eu coloquei esse debate público, é assim, a gente faz aqui na Câmara lei, inclusive, leis que vêm do Poder Executivo, que a gente não pode jogar papel na rua, e as pessoas jogam papel na rua, e a gente percebe isso. E os animais não podem fazer lá sua sujeira na rua, os animais fazem. E a grande preocupação sempre é como policiar isso, mas nós precisamos, na execução das medidas, nós precisamos descobrir formas de que a gente possa cumprir a lei. Então, assim, a minha sugestão não poderia, pelo menos na Avenida Francisco Glicério, onde nós temos faixas bem estabelecidas, algum cone, algumas fitas, pelo menos para despertar aqui e ali já é alguma coisa que a justificativa nossa não dá para fazer na cidade inteira. Realmente não dá. Mas alguns pontos da cidade de alto fluxo não poderiam ser feitos isso, secretário. É uma sugestão, acho que se for possível, nós vamos lá saber se não, se não, mas, assim, eu penso que seria uma forma de pelo menos despertar o pedestre do porquê que aquela sinalização está ali. Olha, Paulo, o que eu diria para você é o seguinte, nessa campanha que eu mencionei há pouco que nós vamos iniciar daqui uns 60 dias, que está sendo finalizada e montada, que é a campanha para o pedestre nesse ano de 2018, vai lá conter uma série de iniciativas. Uma das coisas que faremos, vou antecipar aqui, não vou falar tudo porque nós queremos lançar isso de uma maneira que as pessoas se sintam atraídas para o que nós vamos fazer, é essa presença nossa física com os nossos agentes em pontos especiais da cidade, ensinando o comportamento que o pedestre tem que ter ao atravessar a rua, ao se posicionar em um local para esperar um ônibus ou coisa do tipo. Então, essa questão da educação que eu mencionei há pouco, nós temos certeza que, a hora que isso começar a ser disseminado pela mídia, pela imprensa de uma maneira geral, na televisão, vendo as pessoas nossas nas ruas trabalhando assim, vai haver uma mudança de comportamento. É claro, e a experiência mostra que fazer isso uma vez só e tudo mais, fica uma coisa bonita, bacana e tal, mas o efeito é pequeno, isso tem que ser uma coisa duradoura. Nós pretendemos criar um modelo que, a partir de agora, isso passe a ser feito rotineiramente aqui na nossa cidade. O que se espera é que nós tenhamos aqui um dia um comportamento, no caso específico dos pedestres, similar ao que nós vemos em alguns países, para quem já presenciou isso, que é aquele respeito máximo ao pedestre. O pedestre é o senhor da razão, isso é uma prática de muitos países envolvidos, ou seja, sempre que ele quiser atravessar uma rua, que ele quiser se deslocar, etc., é que os demais veículos respeitam aquele desejo e aquele direito que o pedestre tem. Isso é uma questão de educação. Eles não fazem isso porque eles são melhores que nós. Eles aprenderam isso. Aprenderam isso nas escolas, aprenderam isso com os pais, aprenderam isso no comportamento, aprenderam a respeitar a lei. por que nós não fazemos igual? Então, acho que nós temos plenas condições. Nós somos tão bons ou melhores que esses países, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conhecimento científico. Nós não ficamos atrás de ninguém. Então, nós podemos ser melhores que eles também nisso. Eu acho que é uma questão de começarmos a praticar. Tem uma experiência exitosa aqui no Brasil, numa cidade grande, que fez uma campanha como essa, e ela teve durante, enquanto durou essa campanha, ela conseguiu êxito. Era um exemplo até a ser citado, olha a cidade, assim, 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 para ali, para lá. A partir do momento que eles deixaram de praticar isso, se você for lá hoje, você vai ver que voltou a estaca zero. Então, é o que eu estou dizendo. Você mudar uma cultura, isso é uma mudança cultural, não se faz em um, dois, três, quatro, cinco anos. Tem que ser uma coisa permanente, é geração. Geração, os estudiosos dizem que uma geração tem, em média, 20 anos. Então, são 20 anos para se mudar o comportamento de um cidadão. Por isso, nós temos que ter uma paciência, perseverança, vamos errar, vamos acertar, para que um dia nós tenhamos essa mudança de comportamento. Ok. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Glauco. Glauco, se você quiser fazer algumas considerações. o Glauco é cicloativista da COCICAM, Coletivo de Ciclistas de Campinas. Glauco, você tem dois minutos para fazer alguma consideração do ponto de vista do ciclismo, não digo de Campinas, mas pelo menos desse coletivo que você participa, o que você pensa, o que você acha. ouvido até alguma sugestão para o secretário. Em primeiro lugar, boa tarde às pessoas que vieram aqui e demonstram uma consciência social interessante, até porque, se a gente quer mudar alguma coisa nesse país para melhorar, a gente precisa atuar na vida pública. Em segundo lugar, eu queria agradecer a oportunidade que me é dada pelo vereador, Galtério, e também agradecer a presença do Barreiro por vir esclarecer aqui alguns pontos dessa lei. Quanto ao COCICAM, nós somos um coletivo de ciclistas de Campinas e o nosso objetivo é a reivindicação do direito que nós temos de nos deslocarmos de bicicleta, que é um direito garantido pela Constituição brasileira. nós somos um movimento pacífico, ordeiro, procuramos agir com inteligência e somos proativos, até porque a gente tem a consciência de que, se a gente for conseguir um sistema cicloviário em Campinas, o único caminho que se tem é pela administração pública. Ninguém consegue comprar um pedaço da cidade para fazer uma ciclovia. Dentro dessa linha, a gente procura manter a convivência o mais pacífico possível com a administração pública. A gente tem que reconhecer que algumas pessoas de vez em quando extrapolam o bom senso e apelam, tanto do lado do ciclista quanto do lado da administração pública. E reconhecemos principalmente que somos humanos e que erramos. Dentro dessa ótica, a gente tem tentado um diálogo com a administração. só para esclarecer os ciclistas, e eu vou falar aqui aos ciclistas, porque eu não represento o movimento de pedestres, a multa para a gente no final do ano seria correspondente a R$ 130,16. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, dirigir a palavra ao Barreiro. como representante de ciclista, eu só tenho que elogiar esse trabalho de ampla divulgação e conscientização antes da aplicação da multa. Inclusive, agora, eu estou assumindo o compromisso aqui com você de pulverizar nas mídias sociais nossas que essa é a sua proposta, essa vai ser a sua prática, e propor ao ciclista que obedeça. até porque eu acho que a aplicação dessa lei ela é inexorável, não tem como a gente correr dessa lei, porque ela procura ordenar o nosso deslocamento dentro do país. Então, por exemplo, na Noruega, a meta, eles estão buscando a meta de não haver morte no trânsito, não é nem reduzir multa, nem acidente de carro, é não morrer ninguém no trânsito. Acho que a gente tem que buscar isso, a gente tem que dar o exemplo. Eu não consigo entender, por que que o ciclista se colocaria contra andar na calçada quando não é permitido. Por que que o ciclista andaria de uma forma agressiva? Por que que o ciclista vai pedalar sem mão se é um risco para ele? E por que que ele vai andar na contramão? Mas eu entendo que essa, principalmente o andar na contramão e o andar na calçada é um subterfúgio que ele tem para se deslocar por falta de condição de deslocamento. E essa falta de condição de deslocamento é responsabilidade única e exclusiva da administração pública. Que, se através dessa lei que propõe ou que determina e impõe a cobrança de multa por transgredir, existe a mesma lei que também obriga a implantação do sistema cicloviário e de maneiras da pessoa se locomover com segurança na calçada. Bom, se a gente leva em consideração que nós não vamos conseguir não cumprir essa lei, acho que a gente tem que trabalhar dentro de uma proatividade e colaborar com a administração pública para que isso seja feito da melhor maneira possível. O que a gente tem observado aqui em Campinas do ponto de vista do sistema cicloviário é que foi apresentado para a população um projeto do cicloviário que nós não achamos o ideal, mas também achamos que não está na hora de parar tudo para rever o projeto do sistema cicloviário. A nossa proposta é que ele seja implantado de uma maneira mais objetiva do que tem sido feito do nosso ponto de vista até hoje. Então, se a gente observar a ciclovia da Norte Sul ela tem um baixo tráfego. Se a gente observar a ciclovia da Mackenzie apenas por uma brincadeira se alguém for morar no Entreverdes e contratar uma pessoa para fazer um trabalho na casa dele e essa pessoa se deslocar para lá de bicicleta ela vai ter que pedir umas quatro horas de descanso para conseguir trabalhar porque pegar a ciclovia da Mackenzie para ir trabalhar é coisa para atleta. além de ser uma área sem nenhum adensamento populacional. A ciclovia da Baden Powell também pelo que a gente tem visto o movimento é pequeno e da Teodoreto também. Mas elas já estão implantadas não adianta fazer nada a não ser a gente exigir que seja feita a manutenção do pavimento dessas ciclovias. Mas o que a gente tem a propor Barreiro é que a gente possa participar desse processo de implantação do sistema cicloviário e que ele seja feito por demanda. Nós temos levantamentos de horário de rush do fluxo de ciclista em que apontam a necessidade da criação de ciclovia, ciclofaixa ou ciclorota em outros pontos que não são os apontados. Caso você queira, a gente está à disposição para sentar, conversar e apontar e participar desse processo como cidadão. Bom, eu estou sendo sinalizado aqui que meu tempo está terminando, eu vou rapidamente falar. Então, nós concordamos com essa ampla divulgação, nos colocamos à disposição e esperamos ser convocados para participar disso. Gostaríamos de participar de um eventual grupo de estudo que venha a ser criado para a implantação tanto da conscientização quanto do processo de penalização. Já conversamos sobre a ciclovia por demanda. gostaríamos que os benefícios que a gente conquistou, e aí eu não estou falando com você, eu estou falando com o jurídico da prefeitura, é que quando foi feito o convênio com a bike registrada em setembro do ano passado e que foi lançado no quarto andar da prefeitura, a última informação que nós temos é que isso está emperrado no jurídico. São Carlos começou essa negociação com a bike registrada depois de Campinas e já está implantada. Então, nós observamos que a questão é mais uma questão de vontade. Além da COCICAM, eu também participo do Bike Anjo e eu posso conversar com o pessoal para nós desenvolvermos alguma maneira de levar essa educação às escolas. como meu tempo é exíguo, eu agradeço a atenção e me coloco aqui à disposição. Obrigado. Eu queria agradecer ao Glauco. Secretário, eu queria colocar uma posição minha aqui, eu queria até a manifestação do Glauco, aí eu pedi até um pouquinho mais de, pelo menos um minuto cada um para responder, eu teria uma sugestão nesse debate aqui, aí o senhor poderia dar a sua opinião, o Glauco dá a opinião dele. O senhor disse aqui que essa lei seria uma lei que teríamos dificuldade de aplicabilidade porque nós não temos sistemas de identificação das bicicletas em Campinas. É isso que, pelo menos, é o que a gente ouviu aqui. E a minha sugestão era essa. Nós sabemos que quem regulamenta o Código de Trânsito é o governo federal, mas nós sabemos que naquelas matérias em que o governo federal e que não legislou e que não afronta a norma municipal, o vereador tem atribuição para que se fizesse uma lei. Aí eu queria jogar esse pinga-fogo para o secretário e também aqui para o Glauco. Haveria possibilidade da Indec fazer um estudo junto com o representante do ciclista de um projeto de lei para que a gente identificasse as bicicletas na cidade de Campinas. E, com certeza, nós já teríamos dois benefícios, pelo menos, diminuiria o número de roubos. A bicicleta sendo identificada seria mais difícil diminuir o roubo. E a segunda fórmula também é identificar esses condutores que pudessem transgredir. Isso seria possível, seria viável mais para frente? O senhor acha que isso é uma possibilidade, é melhor discutir? O que o senhor poderia dizer disso? Secretário? Deixa o Glauco falar rapidinho. Um minuto, pode ser? Dois minutos, Glauco? Sobre isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a proposta de identificação de bicicleta, ela leva à lembrança da placa. A placa leva à lembrança de se pagar por isso. Nós temos que ter consciência que o ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte, ele não tem poder aquisitivo. Ele vai berrar. Está certo? Agora, toda bicicleta, e na própria, existe um artigo que explica melhor a interpretação dessa lei, ali diz, e toda bicicleta, ela tem um número que fica embaixo do movimento central, ali do pedal, se você virar a bicicleta de ponta cabeça, ali tem um número. Que é até interessante o uso desse número, porque se de repente ele tiver raspado ou adulterado, já é uma dica de que também ela foi roubada. Então, tem como identificar a bicicleta. Só não é fácil como a placa, mas tem como identificar. Secretário? Sinceramente, eu não acho execuível, viu, Paulo, fazer uma coisa como essa. Existem algumas experiências de pequenas cidades brasileiras, pequenas, cidade grande, nenhuma fez, que tentaram fazer alguma coisa de identificação, seja por placa ou coisa que o vale, e não deu bom resultado. Porque qual é o problema principal? é a questão de fraude, entendeu? Esse é o problema. Porque nos veículos, como eles têm um lacre que é feito pelo Detran, no caso aqui de São Paulo, é o Detran de São Paulo que faz, aquele lacre, ele te dá uma garantia de que ele pode ser rompido, é óbvio, pode ser lá com alicate se você romper o lacre, vai ficar de maneira irregular, é o que se faz quando se rouba um carro, a primeira coisa que se faz é romper o lacre para arrancar a placa, óbvio. mas, de qualquer maneira, aquela fraude de querer burlar a legislação, não no caso de roubo, no caso da bicicleta, ela é muito fácil de ser feita. Então, nós não achamos que seja um bom caminho. Além disso, eu gosto sempre de usar exemplos bem-sucedidos. Nós não sabemos de lugares, assim, de países mais envolvidos que têm esse problema há muito mais tempo que nós, acho que o Brasil é um país relativamente jovem, tem países aí muito mais antigos que tenham feito algo dessa natureza de maneira bem-sucedida. Então, não sei se o caminho melhor é esse. Nós precisamos refletir um pouco nessa questão. Eu acho que essa questão das ciclovias, aproveitando um pouco do que o Grauco falou, Campinas tem tomado uma iniciativa por essa administração que nunca foi feito nada de ciclovia no município. Nós estamos em uma frente intensiva de tentar resolver isso com poucos recursos, com dificuldades que são sabidas por todos, muito grandes. Algumas ciclovias mencionadas aqui por ele foram contrapartidas de empreendimentos, que foi uma das formas encontradas pela administração para construir ciclovias. E, quando é empreendimento, ele tem que ser no entorno do empreendimento. Eu não posso pegar o empreendimento que está instalado lá no Entreverde e falar para ele fazer uma ciclovia no Campo Grande, e isso a legislação não permite. Mas é uma forma de começarmos a ganhar um sistema. Essa da Teodureto foi feita com orçamento municipal, foi mencionada, ela tem uma abrangência que não está sendo vislumbrada, é que nós vamos sair lá do TIC e lá em Sumaré, nas divisas de Sumaré, e vamos chegar até o final da Norte Sul de bicicleta, em alguns meses, quando esse projeto tiver a sequência que está programada. Então, mas de qualquer maneira, nós entendemos que estamos iniciando um processo. Aqui, mesmo no Brasil, essa questão do uso da bicicleta como um bondal de transporte efetivo, nós estamos começando esse jogo. Cidades grandes estão começando, tem algumas iniciativas feitas, umas não deram muito certo, estão revendo, outras deram muito certo, estão mantendo. É um jogo de acerto e erro, é claro, quando se faz pela primeira vez, você não tem certeza de que vai acertar efetivamente. Mas, nesse começo, já pensar na parte punitiva da questão é que nós não somos favoráveis. A gente acha que o caminho é diferente. O caminho é criar um sistema, aqui na cidade nossa, criarmos um sistema que funcione adequadamente, todos possam ter condições de trafegar como um modal de transporte, ninguém vai fazer o que ele mencionou aqui, não é o nosso projeto, atravessar de um lado ao outro de bicicleta, porque nós temos uma cidade que tem um relevo muito complicado. Se a gente estivesse falando de uma cidade praiana, por exemplo, que o relevo é horizontal, não tem quase morros para se subir, se você não for para o lado dos morros, as cidades são instaladas em torno do litoral, em torno da praia, elas são planas, é outra conversa, nós temos um relevo muito acidentado. Então, a nossa proposta de sistema cicloviário é um sistema integrado aos outros modais, que a bicicleta seja parte desse sistema, ele vai utilizar o que se fala, os americanos usam lá o last mile, ou seja, é a última milha, o trecho para chegar em casa, ou o trecho para chegar no trabalho, seja o que for, mas não usar a bicicleta para sair da área oeste para a área leste, da área norte para a área sul, andando 20, 30 quilômetros, exceto se for, como ele disse, um atleta ou está fazendo aquilo por lazer. Então, ele vai poder fazer, mas não como um instrumento do dia a dia, do trabalho, para ir na escola, para ir no trabalho, para ir no lazer, para ir no seu ambiente de visita a um parente, coisa que o vale. Então, resumindo, nós não somos favoráveis a essa questão de fazer qualquer tipo de identificação nesse momento, esperar uma oportunidade futura, onde nós tivermos isso realmente implantado, sedimentado. Daí vamos ver, porque eu vejo o seguinte, com a ampliação da utilização, criando os espaços ampliando a utilização, nós vamos começar a enfrentar algumas dificuldades que hoje talvez não tenhamos. Como a utilização hoje não é tão intensa, porque os espaços são mais reduzidos, nós não temos alguns problemas, mas vamos passar a ter. Então, quando começarmos a enfrentar esse problema, eu acho que é a hora de voltar a essa discussão. Secretário, tem uma interrogação aqui? Se porventura o senhor não tiver os números, não tem problema, porque às vezes é uma resposta mais técnica. o senhor tem em mente o levantamento de números de acidentes com ciclistas em Campinas e com pedestres, com vítimas ou sem vítimas? Se o senhor tiver isso já em mente, se o senhor puder responder, se não tiver também, o senhor pode dizer, olha, eu posso levantar, não tem problema nenhum, porque às vezes o senhor, como está, se o senhor tiver, seria importante as cidades saber desses números, para a gente poder até, nessas campanhas, está dizendo que a necessidade da educação é por esses fatores. Olha, pedestres, como eu disse há pouco, é uma das grandes preocupações que nós temos, porque, tanto é que nós vamos fazer essa intensa campanha que eu mencionei agora há pouco. Hoje, um terço das mortes no trânsito de Campinas, na área urbana, é por atropelamento de pessoas. Não importa se são pessoas, às vezes, um pouco mais idosas ou menos idosas, ou são crianças, são as maiores preocupações, porque, quando você nota os atropelamentos fatais, você atinge ou pessoas de uma idade mais jovem, que são mais crianças, que você fala, então, é a desatenção, é a coisa que o valha, ou pessoas um pouco mais idosas, mas não importa. Então, o PDS é um terço. Se nós temos aí, cerca de, arredondando, 80 mortes por ano, que é o que tivemos aí no ano 2016, 2017, ainda não fechamos os números, nós temos aí cerca de 27, 28 pessoas que foram mortas atropeladas. Fora, é um dado que eu não tenho para dizer aqui, porque não é uma coisa que nós temos, nós não temos um acompanhamento sistemático, que é o seguinte, a pessoa atropelada, mencionei agora há pouco, mesmo que seja por uma bicicleta, que é o veículo mais leve que se tem, é a bicicleta, veículo que não é o próprio corpo humano, o pedestre. Sempre é um acidente muito grave, um atropelamento, uma pessoa que é abalroada por um veículo, bicicleta, motocicleta, carro, caminhão, ônibus, é sempre muito grave, porque o corpo é uma parte fraca. Então, esses acidentes levam a pessoas que, quando não morrem, porque nós acompanhamos o acidente, quando há um acidente no município, para vocês saberem, a INDEC acompanha até seis meses após o acidente, a situação daquela vítima, para termos ciência se houve uma lesão permanente, se ela veio a falecer depois, se ela saiu sem ter sequela alguma, seja lá o que for, nós acompanhamos até seis meses depois. Mas, o que acontece? Em muitos casos, e essa cidade, eu não tenho para passar aqui agora, que pedestres atropelados podem sofrer sequelas permanentes, isso é muito comum. Ele pode ter uma parte do seu corpo, pode ter um braço, uma perna amputada, pode ter uma lesão permanente, ficar tetraplégio, coisa que o vale, porque ele está se chocando com um veículo pesado, que é muito desproporcional à fragilidade do corpo humano. Então, o pedestre nos preocupa demais. Com relação a ciclistas, nós temos muito pouca incidência de acidentes de trânsito com ciclistas provocando os acidentes. O que ocorre também, tem alguns acidentes, ciclistas são atropelados por veículos. Aí você vai analisar o acidente, e essa análise sempre é feita com o apoio, evidentemente, dos órgãos que são responsáveis por isso, que é a polícia militar, em geral, com os laudos técnicos do acidente. Muitas vezes acontece o que foi mencionado aqui, que há, às vezes, um desrespeito do ciclista, por aquela... Ele estava na contramão, ele fez uma curva que não deveria, sei lá, ele não respeitou aquilo, então ele sofreu aquele acidente. Nem sempre ele é o responsável, é óbvio, tem de tudo. Mas é baixo, felizmente, esse número é baixo. Nós atribuímos o número baixo hoje também pelo fato de que temos também uma pouca incidência de ciclista nas vias, pelas razões já mencionadas. E esse problema vai aumentar de tamanho, que também vai passar a nos preocupar muito. Secretário, com relação aos motociclistas, estão inclusos nessas 80 mortes ou estão separados? Estão aí e é um ou outro terço. Em média, é um terço das mortes são de pedestres, um terço de motociclistas, pessoas que estavam em motos, em motocicletas, sejam eles o próprio condutor da motocicleta ou passageiro, e o outro terço é demais tipos de acidente, envolvendo carros, caminhões, etc. Secretário, eu tinha dito que eu ia aproveitar para fazer algumas perguntas. Paulo, só para concluir, desculpa, queria destacar o seguinte, quando a gente fala essas coisas, parece que nós estamos no final do mundo. Campinas tem, dentre as cidades, acima de um milhão de habitantes, o melhor índice do Brasil. O nosso índice, nós temos um índice que é medido mundialmente, que é a quantidade de mortes por acidente de trânsito por cada grupo de 100 mil habitantes. O nosso índice é 6,3. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que esse número é comparável às melhores cidades do mundo. Então, é um índice muito bom. Agora, é claro, ele disse aqui da Noruega, enquanto eu, pelo menos, penso dessa forma, quando a gente vê alguém morrendo no trânsito, mesmo que seja uma única pessoa, nós não podemos achar que nós estamos bem. Entendeu? Então, hoje nós não temos só um que morreu, nós tivemos quase 80 em 2016. Secretário, eu queria só fazer uma outra interrogação, o nosso tempo está encerrando, nós temos o limite de tempo da TV. Ah, sim, sim, é que você não apareceu no microfone ali. Então, vou te dar a oportunidade, tá? Pode lá. Pode lá, pode, vai, faz a sua pergunta. Vai lá. Eu vim aqui para fazer a pergunta para ele. Eu queria... Só se apresenta, por favor, o seu nome. Meu nome é Gilberto Opinel, sou da Central da Ciclidência, moro no Jardim Garcia. Eu queria parabenizar a TV Câmara de dar cobertura nessa audiência, e também o Grauco, que é uma luta aí pela ciclovia junto com a gente. Obrigado. o secretário de transporte, o Carlos Zé Barreiro, e o Paulo, vereador Caldera, que abriu essa audiência para a gente. O que eu quero dizer é o seguinte, secretário, não é de hoje que eu estou falando com o senhor, e o senhor, não sei se eu estou falando ou eu falo em vão, mas o senhor deveria ver que a gente está sabendo que essa multa que vai surgir aí, a gente sabe que tem muito ciclista que anda na calçada porque não tem ciclovia. E o senhor sabe que a gente está pedindo uma ciclovia da Vila Teixeira até a John Boyd, até o Campo Grande, entendeu? Com o BRT, que já estava esse projeto, o senhor falou que não existe. Entendeu? Primeiro lugar. E o pessoal anda na calçada porque tem medo, porque tem muito motorista que acha que o ciclista não deve andar na via pública. Inclusive, no dia 30 de julho de 2014, o senhor, lembra muito bem na sala do senhor, a gente deixou, o senhor que assinou aqui, 30 de 27 de 2014, a gente está pedindo praca de sinalização nas vias públicas para mostrar para o motorista que o ciclista tem direito de andar na via pública, entendeu? Como existe no Código Nacional de Trânsito. Mas eu não sei, como o senhor já disse que o senhor é contra o ciclista andar na via pública, eu não entendo. cadê a Cotran que não está aqui, cadê o Detran que não está aqui para a gente debater isso aí. Porque se no Código Nacional de Trânsito reza por ciclista na via pública, por que o senhor é o contrário do que está no Código Nacional de Trânsito? O senhor lê. Eu não tenho habilitação de veículo, mas eu leio todo dia e lá está dizendo no Código Nacional de Trânsito. Só vou pedir uma gentileza, o nosso tempo se encerra às 16h30, senão o secretário não responde. Faz favor, secretário, se o senhor puder responder, senão o tempo não vai conseguir responder. Gilberto, você já deve ter ouvido essa frase da minha boca, mas vou repeti-la aqui em função da sua colocação. A nossa grande preocupação aqui no município é a redução de acidentes e a redução de vítimas. Então, quando você fala que uma bicicleta vai estar circulando pela via pública competindo com o espaço dos demais veículos, nós, como preocupantes que somos dessa questão dos acidentes, não podemos achar que isso é uma situação normal. Então, nós estamos, como disse há pouco, fazendo um amplo investimento num sistema cicloviário que nunca foi feito aqui, Campinas tem quase 20 e 50 anos, nunca foi feito isso, nós estamos fazendo pela primeira vez, esta administração está fazendo, do prefeito Jonas Donizete, ele começou isso e nós vamos terminar esse projeto, que é criar na cidade um modal de transporte para a bicicleta. Ao criar esse modal de transporte, todos os ciclistas que quiserem, como você, usar as vias para se deslocar, vão usar o lugar correto, que é na ciclovia e é na ciclofaixa onde for isso definido, porque mesmo onde não fizermos ciclovias e vamos criar ciclofaixas, elas serão segregadas, bem sinalizadas, seguras, para permitir que você não sofra, o que eu acabei de mencionar aqui, um atropelamento por um ou outro veículo. É isso que nós vamos fazer. Entendeu? Então, esse seu direito vai ser assegurado aqui no município de Campinas de uma maneira segura, de uma maneira que você saia da sua casa, saia do local onde você está e vá para outro e chegue vivo e inteiro, sem sofrer nenhum acidente. Nós estamos com o tempo reduzido, mas nós vamos fazer. É Eric, não é? Isso. Eric, você pode perguntar para o secretário. Agradeço o vereador pelo tempo. Eu estava aguardando a mesa entrar, o nosso companheiro falar também e agora vim falar para que tenha uma maior interação com os nossos ciclistas. Completando o que o Topinel falou, o senhor secretário realmente disse em uma conferência lá no Hotel Vitória para mim que o ciclista não deveria e complementou agora que não deveria andar fora da ciclovia. Mas aí eu fico com o questionamento onde não há ciclovia, ciclista não anda. Então, hoje, em Campinas, ciclista não anda. Feita a pontuação. No posicionamento dos ciclistas agora, não existe o interesse, eu sou do Cocicã também, não existe interesse de emplacar bicicletas. É um posicionamento nosso. Quando o senhor falou na Last Mile, se não é incentivado o uso da bicicleta fora da Last Mile, que é a integração com o transporte, se não existe esse interesse, quem tem o interesse de usar a bicicleta fora do Last Mile, ela vai ter a segurança para isso? Se o trabalhador quer andar mais do que um quilômetro do Last Mile, esse Last Mile significa isso, ele vai ter essa segurança? O Eric, só que o tempo está reduzido, talvez não dê tempo dele responder. Eu pontuo então e ele responde o que ele conseguir. O que tiver alcance, porque nós temos o horário, nós temos que respeitar. A questão de multa foi bem explanada para ele, agradeço o posicionamento, foi muito justo, mas a questão que existe também, a questão da multa para o motorista que ultrapassa menos de um metro e meio do ciclista, que até hoje não existe nenhum número aqui em Campinas de multa sobre isso. E hoje, vindo para cá de bicicleta, diversos motoristas passaram para mim a menos de um metro e meio. Gostaria de saber o posicionamento do Index sobre isso. Existe o real incentivo do ciclista aqui em Campinas e do pedestre? Mais uma coisa só, não chega. Na Moraes Salles com a Glicério, agora apresentando o pedestre que não veio falar, a travessia de 10 segundos. Agora chega. Obrigado. Muito obrigado. A todos na mesa. Rapidamente, eu acho que parte do que ele falou já foi respondida. Nós estamos criando um sistema cicloviário para as pessoas se deslocarem com segurança. E aí cada ciclista, dependendo do local que ele queira ir e vir, ele vai ver qual é o melhor caminho para ele usar. Essa integração modal que nós pretendemos implantar vai possibilitar que os deslocamentos sejam feitos de forma integrada, numa integração modal. Agora, se o ciclista quiser fazer deslocamentos em maior monta, ele vai ter que ver a disponibilidade que o sistema lhe oferece de tal maneira que ele faça de forma segura. É simplesmente isso. Eu acho que isso responde todas as questões. Queria agradecer aqui. Nós estamos com o tempo já ultrapassado. Agradecer ao Eric. Glauco, você que nos ajudou aqui com o seu ponto de vista de ciclista. Secretário Barreiro, pelas respostas que realmente nós não temos mais tempo agora. Infelizmente, eu queria dizer que eu dou... Secretário, agradecendo a sua presença aqui, agradecendo os demais, infelizmente, o tempo da TV era até as 4h30, nós já ultrapassamos, e eu vou ter que dar para encerrar. Sem prejuízo e que não é outra oportunidade, secretário. Tenho certeza que a gente pode promover um novo debate. O secretário, com certeza, vai vir aqui e vai dar as respostas que forem necessárias, que eu acredito que é aquilo que é o ponto de vista das autoridades da cidade de Campinas. Muito obrigado, Campinas. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Independente da TV. É só colocar à disposição, que eu sou professora. Legenda Adriana Zanotto Eu falo agora com o vereador Paulo Galtério, ele que presidiu aqui a audiência pública. Vereador, como é que foi esse debate com a INDEC e tirar todas essas dúvidas? Então, olha, como nós temos uma resolução de trânsito agora que impõe multas aos pedestres e aos ciclistas que não andam nos locais adequados, era importante a gente saber o ponto de vista da administração da cidade. E ninguém mais do que o secretário de transporte que viesse aqui e expusesse qual o ponto de vista do município, como ele fez que, a priori, o município vai trabalhar pela educação dos pedestres. frente à dificuldade de identificação e outros fatores para penalizar com multa pecuniária. Então, esse ponto de vista da administração era muito importante porque, como existe a lei que pune e existe agora o regulamento, a própria autoridade tem que tomar uma posição. Então, é importante esse ponto de vista do nosso secretário da cidade de Campinas. A audiência, esse debate, foi só o início dessa conversa, porque, então, agora a gente vai acompanhar esse trabalho de educação de ciclista, de pedestres, e a Câmara, o vereador, vai continuar acompanhando, então, com a Indec. Sim, é muito importante nós sabermos o ponto de vista da Indec e o ponto de vista do município para nós colocarmos soluções aqui para a cidade de Campinas. Uma das soluções que foi falado com o secretário e ele até entendeu que era necessário na educação, é que nós temos aula de educação de trânsito nas escolas. Nós não podemos simplesmente dizer que na grade não cabe, é importante que na grade, num país que morrem 60 mil pessoas por ano e na cidade de Campinas onde morrem 80 pessoas no trânsito por ano, fora as pessoas acidentadas, é necessário que a gente tome uma posição. Muito obrigado, vereador. Tá bom? Obrigado, Campinas. A gente vai conversar agora com o secretário, o secretário Carlos José Barreiro, ele que é secretário municipal de transportes. Secretário, por gentileza. Tudo jóia. Secretário, aqui a respeito dessa resolução do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, não é uma coisa nova, né? Não, o Código de Trânsito Brasileiro, que tem um pouco mais de 20 anos, completou 20 anos no ano passado, ele já estipula em dois artigos como que tem que ser as eventuais penalidades aplicadas a pedestres ou ciclistas quando desrespeitam as leis de trânsito. Então, essa resolução do DENATRAN que nós debatemos aqui nesta tarde, ela simplesmente tenta fazer um regramento, um regulamento desses artigos que o Código de Trânsito Brasileiro já tem. Só que, como dissemos aqui hoje, nós preferimos aqui no nosso município optarmos por uma questão de educação. Nós vamos fazer campanha com os pedestres, vamos tentar mostrar que o pedestre tem que ter comportamentos que podem ser melhores do que alguns que a gente vê hoje nas nossas ruas, o respeito ao pedestre pelos motoristas e depois, com a implantação cada vez maior do nosso sistema de ciclovias, naquele projeto amplo que nós estamos envolvendo, em algum tempo nós vamos também criar regramentos de educação também para os ciclistas. Com isso, eu acho que nós vamos estar dando um passo muito mais largo do que pensarmos exclusivamente nas punições. E como é que está esse planejamento? Em que fase que está inicial, intermediária? E quanto tempo vai levar para a gente colocar essa educação e mudar o comportamento, então? Nós esperamos entre 60 e 90 dias começarmos essa campanha aqui no município de pedestres. Nós vamos desenvolver isso ao longo de 2018 inteiro e pretendemos criar um mecanismo que esta prática de educação possa se replicar em anos futuros. Porque também sabemos que se você fizer isso só pontualmente, o resultado não é muito bom. Ele tem que ser de uma maneira mais permanente. E com relação das ciclovias, é um projeto que está em pleno andamento. Nós acabamos de concluir uma ciclovia ali na Teodoreda e ao meio da Camargo. Estamos com três ciclovias sendo construídas no distrito de Nova Aparecida. Já estamos com projetos de ciclovias lá na Baden Power Continuidade, na Austin Luiz, em Barão Geraldo, na Guilherme Campos, lá próximo ao Shopping em Dom Pedro. Quer dizer, então, esse projeto está em pleno desenvolvimento. Em algum tempo, a cidade de Campinas terá um sistema cicloviário funcionando adequadamente como um modal de transporte complementar aos outros sistemas que nós já temos. E aí, quais são os benefícios para a cidade? Os benefícios são que nós vamos ter uma cidade mais humana, uma cidade que a gente respeite mais os direitos dos outros, que nós possamos entender que a parte fraca tem que ser respeitada em relação à parte forte. Então, quando eu estiver numa rua dirigindo um veículo e vejo um pedestre querendo atravessar, eu posso dar a vez àquele pedestre ao invés de querer passar na frente, coisas desse tipo. Quer dizer, nós temos certeza que esta mudança de comportamento ela ocorre com o tempo, não é de forma rápida nem automática, mas ela poderá transformar a cidade de Campinas numa cidade modelo, modelo de comportamento, modelo de ser uma cidade segura, gostosa de se viver, como ela é. Já é uma cidade linda, uma cidade agradável, que todos nós amamos, mas queremos que ela seja melhor do que ela é hoje nessa questão da nossa segurança no nosso deslocamento. Então, esse problema nós vamos atacar e vamos ter sucesso, temos certeza. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Ok, um abraço a todos, uma boa tarde. E a gente encerra por aqui, logo mais às 18 horas tem a quinta reunião ordinária. Fique com a nossa programação. TV Câmara Campinas A CIDADE PowerPoint Obrigado.